A empresa McDonald's entrou com pedido na justiça afirmando que é titular de diversas marcas formadas pela expressão Mac, além do nome da rede, a exemplo do sanduíche Big Mac, e que por isso teria o direito de impedir o uso do nome McDonald's de uma empresa que vende produtos como nozes, amêndoas e castanhas. Foi alegado que houve uma imitação flagrante dos sinais distintivos da marca. O Tribunal Regional Federal da Segunda Região decidiu por anular o registro do nome, entendendo que a MacDoro estaria se aproveitando indevidamente do sucesso da rede de lanchonetes, o que caracteriza concorrência parasitária. Mas ao analisar embargos de divergência no tribunal, foi considerado que é possível a existência das duas marcas. Foi ressaltado ainda que a proteção de alto renome foi dada ao McDonald's quase 10 anos depois do registro da marca MacDoro. Ao analisar o caso no STJ, a relatora ministra Nancy Andrigue considerou que não há violação de direitos potencial, pois não foram observados elementos que poderiam induzir o consumidor a erro, até porque as marcas convivem desde 1995 e não foram sustentadas alegações de pessoas terem se confundido. Os ministros da terceira turma ressaltaram ainda que, apesar da semelhança visual gráfica e fonética, nem mesmo a reprodução integral de elementos que caracterizem a marca é suficiente para justificar a decretação de nulidade do registro. A decisão dos ministros da terceira turma foi unânime.